Fundada em 1993, a Borda Film é uma empresa que atua preferencialmente na área dos bordados e filmes para bordar, dando apoio na dinamização e personalização da imagem dos seus clientes, seja no setor da confeção têxtil, publicidade ou merchandising. Associações desportivas ou culturais, clubes, escolas, colégios, empresas, são parceiros que servimos há mais de década e meia com empenho e dedicação. Bons preços, qualidade nos serviços de bordados e filmes para bordar, assegurados por equipamentos atualizados e cumprimento de prazos, fazem parte principal daquilo que oferecemos a quem nos procura.